Muito bem, porque reclamar ganhando é outra coisa, reclamar perdendo é choro de perdedor, né? O presidente fez muito bem, se posicionou e realmente o Sistema Azul, que comanda o Brasil inteiro... O Sistema Azul, inclusive... São tantos empresários aí que os jogadores do game estão se atrapalhando... Inclusive este programa faz parte do Sistema Azul, mas até não vi falando tanto sobre isso. Ontem se criou uma celeuma no Brasil inteiro, que o gol do Maurício não valeria, porque o Jean Dias teria simulado o pênalti antes. Primeiro que não simulou o pênalti, pode até não ter sido o pênalti, mas houve o contato. Não, não houve o contato. E se tem um lance, se tem um lance contestável no jogo, é este citado pelo presidente Barcelos. E nem contestável é, porque as imagens aproximadas deixam bem claro que o Gerson levou a bola com a mão. Como é que o VAR não viu isso? Eu nem estaria reclamando disso agora, mas já que está o país inteiro, esse pessoal que protege o Flamengo lá e que protege o Grêmio aqui, falando só de prejuízo para o Flamengo, então o presidente tinha que se posicionar. E tem que pedir o áudio do VAR para ver se não tinha nenhum cegueta que estava lá no VAR que não conseguiu ver que o Gerson levou a bola com a mão. Parabéns, presidente Barcelos. É isso que a torcida espera do senhor. Eu gostei do Twitter do presidente também. Eu, como não tenho Twitter, eu iria para o Twitter também para reclamar. Do Johnny, que deixou o Gerson, que está fazendo balãozinho dentro da área. Chuta a bola, a camisa do Gerson, o braço do Gerson, que tiver que chutar. Não pode ficar olhando o cara levantar a bola para fazer o gol dentro da área pequena. Ali não, o Johnny tinha que se atirar na frente dele para evitar o gol. Tá, assim, eu vou... E no Twitter para reclamar do Johnny. Fica olhando o Gerson. Vem cá, você não tem a goleira ali. César, você não tem aquela goleira ali. O Gerson está fazendo balãozinho até agora. E o Johnny está sentado no banquinho olhando para ele. Imagina aquele balãozinho na defesa do Assunção, o Luciano Meneghete. Imagina o Luciano Meneghete. O zagueiro sai algemado. O goleiro do Internacional tomou um balãozinho de joelhos dentro da pequena área. É que aqui no Rio Grande do Sul, desde aquela vez em que o senhor Leonardo Gaciba autorizou o Ronaldinho Gaúcha a fazer assim com a bola, atravessando o meio campo, a partir de agora o Gerson pode fazer isso aí. Contra o Intervale. Contra o Intervale fazer aqui, levantar a bola. Aquilo é o lance do Ronaldinho no basquete. Antigamente ele dizia, andou. Andou. Quando o cara pega a bola e... Conduziu. O Ronaldinho andou com a bola. Negócio em frente. No basquete. Não, caramba. Seria o lance do basquete. Eu acho injusto. No voo também seria o lance. Eu acho injusto aquilo. Nossa. O programa está reclamando de noventa e nove. Não, sim. Noventa e nove, não esqueçam. Eles não esquecem. Ronaldinho domina a bola a cento e quarenta metros do gol. Dizem que com a ajuda dos braços. Eu não vi. Não, não, não. Aí ele vira. Quando ele vira, faltam cem metros. E o Fernando Cardoso estava atrás. O Fernando Cardoso estava atrás. O Fernando Cardoso está até agora. O Fernando Cardoso está até agora. Abre aqui, abre aqui, abre aqui. O Meneghete era repórter. Ele estava atrás da goleira assim, ó. Estava aqui atrás da goleira. Goleira aqui, o Meneghete aqui. Cuidado com o que tu vai fazer, porque eu nunca torci atrás do gol. Só vou te dar essa manchete. Cuidado. E aí ele domina. Mas ele domina lá pelo Jockey Club. Ele domina e vira. Domina e vira. Quando ele vira, vem. E o Meneghete diz assim, ele está crescendo. Ele está crescendo. Ele entra dentro do gol. Entra com bola e tudo dentro do gol. Um dos gols mais maravilhosos da história do Beira-Rio. E o Meneghete diz assim, Golaço. Eu ouvia, eu ouvia muito o Meneghete desde sempre. Golaço de Ronaldinho. Eu quero te dizer o seguinte, ó. Se não tem o goleira, o Fernando Cardoso, aquele está correndo com o Ronaldinho até hoje. Passa lá por Assunção do Paraguai. O ensino. Eu estou morando o tempo que Assunção, né? Ele morou o tempo lá em Assunção, né? Ele foi. Se me dá a palavra. Meneghete, o último que ele driva... O último que ele driva... É que na época tu ainda estava na torcida Fico. Não, depois... Não, eu estava trabalhando e era isento. Já estava trabalhando e era isento. Já era isento, já era isento. O último que ele driblou foi o Enciso. Isso, verdade. O último que ele dribla é o Enciso. A cor...